A série Evangelística Esperança para a África foi realizada em Nairobi, Quênia. Durante a iniciativa, mais de 100 mil pessoas foram batizadas nas regiões leste e central da África. Noel Cibanda traz os detalhes. A esperança para a evangelização nativa da África, realizada em Nairobi, foi frequentada por milhares e milhares de pessoas de todo o mundo. Seu impacto ainda é sentido em todos os lugares, especialmente na África. O que há de bonito em Hope for Africa é que não só trouxe esperança a muitos, mas também reuniu dezenas de culturas presentes na África. E não foi nenhuma surpresa que o Hope Channel tenha desempenhado um papel formidável em levar outras pessoas a Cristo, com dezenas de locais de visualização de satélite em toda a divisão da África Oriental e Central. O irmão Ayenayi, de Turkana, a cerca de 600 quilômetros de Nairobi, dirigiu-se para a terra natal da esperança, para a África. E é incrível que toda a tribo siga religiosamente o Hope Channel como sua fonte de evangelismo na mídia. Meu nome é Ayenayi e eu sou de Turkana. Estamos felizes e gratos por haver uma esperança em Turkana. E com certeza, de fato, há uma esperança na África. Entre os grandes grupos musicais culturais que participaram do evento Hope for Africa nativo, Eles vieram em grande número e ficaram muito felizes por terem sido convidados a fazer parte do programa de evangelismo nativo Hope for Africa, conduzido pelo pastor Mark Finley e sua equipe. Nós, como uma comunidade, uma das comunidades no Quênia, estamos realmente esperando essa esperança para nosso Senhor. E ficamos tão animados hoje quando vimos, quando viemos aqui testemunhar o lançamento deste evento, Ficamos tão animados com a mensagem que nosso pregador, um homem de Deus, filho de Deus, Mark Finley, apresentou hoje De que há um dia em que cantaremos uma música junto com aqueles que aceitarem receber essa esperança. O fato de terem sido convidados e virem de tão longe, a uma distância de até 350 quilômetros, significa muito para eles. E somente esse convite lhes deu ímpeto e encorajamento para a crença de que, de fato, em Jesus, somos um. Meu nome é Diana Miscori, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Il Paracuo. Nosso grupo aqui é o Coral Adventista de Il Paracuo. Estamos entusiasmados por estar aqui. Na verdade, até para nós, estamos olhando para essa esperança como maçais. Nós viemos de Magadi, o ponto mais distante, a fronteira entre a Tanzânia e o Quênia. E estamos muito animados. E agradecemos por nos envolver neste programa. Muito obrigado. Os visitantes ficaram felizes por terem sido convidados a adorar pela primeira vez em suas vidas com uma congregação tão grande. E esta, dizem eles, foi a primeira vez que encontraram tais bênçãos. Hoje é meu dia mais feliz por adorar com tantas pessoas. Esta é a primeira vez que adoro com tantas pessoas. E vejo o pastor Mark Finley pregar. É uma ótima experiência. Estou muito emocionada. É esperança para a África! No livro de Daniel, a Bíblia diz que nos últimos dias o conhecimento aumentará. Agradecemos a Deus pela tecnologia e aos nossos líderes por abraçarem a mídia como uma ferramenta de evangelismo. O evento Hope for Africa trouxe de fato muita esperança para muitas pessoas através da Hope Channel. E a presença de diversos grupos culturais durante este evento histórico foi de fato um testemunho vivo deste grande evento. A campanha evangelística Hope for Africa, apresentada pelo pastor Mark Finley aqui no Quênia, na Divisão Central da África Oriental, terminou. Esta é a reportagem de Noel Sibanda de Nairobi, no Quênia.